Salve, salve! Eu sou o Tomás Giroto e você está no canal do Bicho Paulistano E hoje eu estou aqui na beira da represa da Guarapiranga Uma praia no meio de São Paulo, uma praia de água doce, né? E agora eu vou mostrar pra vocês... O que a gente tá fazendo aqui? Nós estamos num reencontro do pessoal que estudou com a gente desde 2005, por aí, né? Você ficou com a gente de 2006 a 2009, né, Márcio? Vem cá! Opa! Esse aqui é o Márcio Salve, galera! Eu trabalho com imóveis lá nos States Se um dia você precisar na Flórida Chamei aqui Como o imóvel, chamei ele Márcio Dias, nosso grande anfitrião aqui E agora eu vou mostrar pra vocês um dos animais mais famosos aqui da grande São Paulo, né? Da área urbana Mas que também está presente aqui e muitas vezes sofre preconceito Vem pra cá com a câmera, Marcão Tá aqui no meio, né? Já vi ali, ó Olha só, cara, que saudade desse bicho Bebê Ah, moleque! Nossa, que grande! Olha o tamanho da palma da minha mão Pessoal, esse aqui é o famoso sapo cururu Ou Rinella SP, né? Esse aqui deve ser o Rinella Schneider e uma fêmea pelas cores O macho é mais amarelado Se você tem medo desse animal Eu já digo pra... Não precisa ter Não precisa ter, né, Márcio? Não precisa ter nenhum, cara Vem bem pra cá mais uma vez Opa! Quanto tempo você mora aqui? Não, eu morei minha vida inteira Nasci aqui, cresci aqui e sempre com esses animais Convivendo com eles, né? Convivendo com eles, são animais Os animais são animais Os animais são animais Cara, olha que legal E o único problema desse bicho Ele não solta uma... Não, não joga O pessoal tem muito essa ideia de que ele joga, que ele solta Mas o veneno, ó Se localiza aqui Glândulas parotóides Essas duas aqui Tem espécies que possuem glândulas parotóides aqui atrás também No caso dessa aqui, não Mas... Que bom saber, né? Eu não sabia disso Legal, cara Mas... Estou vivendo com eles, sim Sim Mas você já mordeu um deles alguma vez? Nunca mordi um deles, né? Então você não tem problema nenhum Não tem risco nenhum Ó, aqui ele tá demonstrando uma das defesas Que é se inchar A outra são as glândulas parotóides E ele também pode dar um jato de água Que não é urina Muita gente pensa que é urina Mas não é, né? Então, olha só Olha o tamanho desse bicho Que legal Se ele tá desse tamanho É sinal que ele já comeu muito Porque eles vão, ao longo da vida Ficando de tamanhos... Cada vez... Já vi tamanho de prato, né? Então, se esse bicho tá aqui Ele tá controlando dengue Baratas, escorpião, aranha Fenomenal Fenomenal, não é? Então agora Vamos nos despedir Deixar essa moça aqui Se vira a noite dela Beijinho na glândula Vai caçar, pô Virou príncipe Virou princesa Não, não importa Pra mim ela vale mais como assim Como guardia Então se você gostou desse vídeo Desse conteúdo Inscreva-se no canal Deixe sua curtida Eu ainda falei no Instagram Que eu ia começar a postar Esse tipo de vídeo, né? Inloco na natureza Cada vez mais Com o Márcio Dias Com o Márcio Dias aqui Na casa dele Aqui na Riviera Paulista Aconteceu Não era esperado, né? Mas aconteceu Não dá pra deixar de gravar De registrar Uma maravilha dessas Então inscreva-se no canal Deixe sua curtida E vamos soltar essa moça De sapo cururu Olha que coisa maravilhosa O olho desse animal aqui É incrível Vamos deixar ela continuando O seu trabalho De controle de pragas Natural Se você não matar esse bicho Você tem um guardião Na sua casa Exatamente Então vem pra cá comigo Vamos deixar ele aqui No canteiro como ele estava E vai lá, minha garota Que coisa linda Enorme Olha só Tchau, tchau Tchau